Olá, meu nome é Maurício Munhoz, tutorial de Jumpboard. Nós vamos fazer uma série de tutoriais sobre Jumpboards, tudo curto. Primeiro vídeo, abrindo um Jumpboard. Bora lá, então. Para saber, o Jumpboard é um aplicativo do Google, então você tem que ter uma conta do Google. Aqui eu já estou logado na conta do Google, entro aqui no Mosaico, localizo o Jumpboard, esse ícone aqui, que é um J, ele vai abrir o Jumpboard. Aqui você tem três ícones aqui já na barra de cima, pertence a qualquer pessoa, pertence a mim, eu vou colocar aqui pertence a mim, tá? Mas geralmente o teu vai estar em branco se você iniciou o Jumpboard agora. Bem, agora eu vou fazer o seguinte, eu desço aqui na barrinha, correto, onde tem um maisinho. Nesse mais, no lado direito do canto, eu vou clicar nele. Quando eu clico, eu começo a abrir o Jumpboard, tá? No alto da tela, no lado esquerdo, tem Jumpboard sem título. Eu vou clicar e vou dar o nome ao Jumpboard. Aqui eu vou colocar um... Jumpboard de apresentação. Clico no OK. Pronto, já tem o meu Jumpboard. E aí a gente vai mexendo no Jumpboard, beleza? Ok? Mas, para finalizar aqui, eu vou entrar para a finalização e ficar bem organizado, eu entro aqui no Drive, que também é um aplicativo do Google. Vou fazer o seguinte, tá? A tendência minha é colocar aqui, buscar aqui no lado esquerdo da tela, recentes. Tá? E provavelmente eu já encontro aqui o meu Jumpboard. Tá bom? Tá? Então eu posso clicar, eu vou fazer o seguinte. Eu clico aqui do ladinho. E coloco ali. Vou abrir uma pasta para o Jumpboard. Então, eu cliquei aqui em novo. Clico em uma nova pasta e vou escrever aqui... Apresentações do Jumpboard. Jumpboard. Clico em criar. Pronto. Eu tenho uma pasta do Jumpboard agora. Tá bom? Que ela está aqui. Vou colocar uma corzinha nela. Clico com o mouse do lado direito e coloco ela aqui. A ideia minha, vou ver se vai dar certinho agora, é clicar agora com o mouse esquerdo. É o mouse do lado direito. Clicar aqui em mover para a pasta. Aqui coloco o meu Drive. Ok? Agora eu vou buscar aqui. Olha a pasta apresentação do Jumpboard. Clico nela. Clico em mover para cá. Pronto. Agora, dentro do meu Jumpboard, já tem a minha primeira apresentação. Beleza? É isso aí, pessoal. Um abraço para todos.